Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar como você deve fazer para cadastrar e configurar o seu domínio na Goldere. Existem dois tipos de configurações diferentes que precisam ser feitas. Uma é para o checkout da IAMP e a outra para quem for criar um apontamento para a loja virtual junto com o checkout. Agora eu vou mostrar o passo a passo para fazer a configuração apenas para o checkout da IAMP. Dentro do meu painel, acessando a aba de configurações, domínios, a gente vai clicar aqui em vincular novo domínio. Aqui a gente vai colocar o nosso domínio e salvar. Agora a gente vai clicar aqui em configurar. Nessa aba ele traz diversas informações para a gente. A gente vai descer e focar nessas configurações do registro do DNS do checkout. Então a gente vai copiar aqui. E acessando o seu painel do Goldere, na aba de domínios, a gente vai clicar aqui em gerenciar DNS. Aqui a gente vai clicar em adicionar novo registro. Selecionar CNAME. Adicionar o nome. Seguro. E o valor que a gente pega. Após isso, só salvar. Agora vamos configurar o domínio para ser utilizado na loja virtual junto com o checkout da IAMP. Para esse processo a gente vai clicar aqui em configurar. Aqui a gente tem todas as informações dos registros do DNS para a loja virtual. Então a gente vai começar pelo primeiro, do tipo A. Vira aqui, novo registro. Tipo A. Arroba. E copiar aqui o valor. E colar aqui. Salvar. O mesmo processo agora para o WWW, que é o registro CNAME. A gente vai clicar aqui em novo registro. Tipo CNAME. WWW. E pegar o valor. Lembrando que a gente não pode ter outro registro do tipo CNAME com o valor de WWW. Não vai dar erro. Agora é só salvar. Se você tiver qualquer dúvida, acesse a nossa central de ajuda e consulte os artigos. Você pode também entrar em contato com o nosso time de suporte via chat através do seu painel de cliente ou pelo e-mail suporte.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.